No vídeo feito por um aparelho celular, é possível ver a água escura escorrendo pela areia. É uma espécie de lama preta que sai de uma galeria pluvial e segue mar adentro. O registro foi feito na Praia do Náutico, em um dos cenários mais bonitos da cidade. Foi exatamente deste ponto que o urbanista filmou a sujeira e a lama. Quando chegamos até o local, presenciamos quase que a mesma situação. Bastante água acumulada na areia e mau cheiro. Situação semelhante é facilmente encontrada em outros pontos da Avenida Beira Mar. Na Praia de Iracema, no local onde ficou popularmente conhecido como Praia dos Crush, mais flagrantes. Outra galeria fica bem ao lado de um dos cartões postais da cidade, a estátua de Iracema. Verdadeiros esgotos a céu aberto que apontam para a poluição recorrente das praias. Quem caminha pelo calçadão vê e sente a falta de cuidados. Ali no Maceió, quando dá uma pequena chuva, entorna tudo e um cheiro desagradável. O homem querendo ir para a Marte e vemos esgotos a céu aberto. É triste. Você acha que existe alguma solução? Existe. Educação, educar as pessoas para não jogarem lixo. As pessoas limpam e as pessoas sujam. 130 pessoas limpando, 3 milhões sujando. Não dá. Mesmo a poluição que o Tiago vê há anos, mas sem nenhuma solução definitiva. O mau cheiro aqui na Beira-Mar não é de hoje, né? Tem alguns anos que eu trabalho aqui na Beira-Mar como personal e nesses 15 anos aí de prática aqui, a gente já observa. Nós temos vários bueiros, entre eles tinha um grande que ficava aqui, que aparentemente foi consertado, né? Mas o fato do cheiro realmente existe. Eu não sei também se pode ser a parte de marinha, alga, né? Que a gente talvez não tenha conhecimento científico suficiente para entender isso, não seja necessariamente só esgoto, né? Mas aqui na Beira-Mar nós tínhamos e temos ainda alguns esgotos a céu aberto que desembocam na nossa praia e poluem muito ela.